Há cinco meses a vida começou a mudar e muito Aos poucos os sintomas foram aparecendo para a surpresa de Dona Maria Eu não sabia nada, eu não sentia nada, não sentia nada Tão tanto que quando a médica me pediu esse exame Eu disse pra ela que eu não ia fazer, que eu não sentia nada Mas só que depois as consequências vêm, começou a dor no estômago Enchou a perna Enchei a perna Muita fraqueza, muito, eu não tinha coragem nem de me levantar Beber água era ruim Beber água era ruim, que eu bebia água e na mesma hora isso é que ficava dessa altura aqui, enxadão Tantas complicações que a obrigaram a ir ao médico E ao fim dos exames, veio uma enxurrada de doenças, todas vinculadas à hepatite C Cirrose hepática, hepatite C, graxite cônica, entendeu? E pré-diabetes A doença se caracteriza por uma inflamação aguda do fígado Pode ser transmitida via transfusão de sangue, cirurgias, relações sexuais, utilização de agulhas e seringas contaminadas ou de mãe para filho A mais grave das hepatites é a C, que pode evoluir para cirrose e câncer no fígado O tratamento é longo e envolve medicamentos de alta complexidade No caso de Dona Maria, ela toma nove comprimidos por dia Durante um ano pelo menos, essa caixa de remédios vai ser usada com frequência E a alimentação? Bom, Dona Maria não pode comer carne vermelha, arroz, tomate, maracujá, cerola, cebola Frango, ovos e cereais compõem o cardápio diário de Dona Maria Obrigado 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 Obrigado